E aí, olha só quem tá aí, gente, que legal, ovelha. Estamos com ovelha. E o Amin, que é o Lobo Mau. Oi, eu sou o Lobo Mau lá atrás de uma ovelha. Cuidado com a ovelha, que o Lobo Mau come ovelha. Ixi, que papo é esse, velho, de comer ovelha aqui? Eu não como nada, eu não como nada. Não, mas é no sentido figurado. É uma carne esponjosa, não precisa pra nada. Ovelha, ovelha, me fala uma coisa, esse cabelo é seu, ovelha? Dá muito trabalho pra cuidar? Puxa pra eu ver, puxa, puxa. Puxa pra eu ver se é seu. Não é peruca, não? Não, não é dele. Não, você toma banho. E dá muito trabalho pra cuidar? Não, 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 não. Você toma banho, secou, tá bom. É uma coisa permanente. Eu tenho uma coisa da permanência. O cabelo, a roupa, 20 camisas pretas, blaze preta, calça preta, cueca preta, cabelo loiro e óculos, porque foi o Ed Cury que fez o personagem. E eu muito branquelo, né, bicho? Parecia um fantasma. Estou aqui até hoje, com esses 190 anos, fazendo essa pauta. Mas como é que faz pra, agora, na pandemia, como é que você fez pra tingir o cabelo que não tava podendo no cabeleireiro? Ou seja, como você faz? Não, não, a minha família, ela é holandesa. Mamãe é holandesa. Mamãe é branquela. E lá em Olinda, os holandeses, quando invadiram Olinda, deixaram raízes espermatozóide que as louquíssimas estão nasceram esses meninos loiros, de olho azul, misturados com negros e pretos. Maravilhoso. Um é branco e outro é preto. Mamãe tem um casal de gêmeos. Papai falou, esse aqui não é meu, não. Mas peraí. Porque a genética é outra. Mas nessa idade, não jogam balde, não pintam nada, não passam uma tintura aí, não? Eu tenho idade, não. Eu não tenho idade. Que idade eu tenho, bicho? Eu não tenho idade, não, velho. Rapaz, olha só. Eu sou um cara normal, ó. Ele tá de shorts. Gente, você depila a perna, mostra de novo. Você depila a perna. Olha que perna firme. Você tem palito aqui. Não, não tem. Gente, eu nunca tinha visto ovelha assim. Assim, né? Quase como ele veio ao mundo, né, Amin? É. Ovelha, o nome foi o Shakirinha que deu? Porque você entrou com esse cabelo todo louco no programa dele? É, é. Bicho, é engraçado quando você tem uma fórmula de um animal, bicho. E um cara fala assim. Alô, Teresinha. Esse garoto parece ovelha. Eu vou eternizar esse nome, meu filho. E eternizou que já vai fazer sabe quantos anos? 45 anos, velho. Mas, ó... E eu não sou chamado de Ademir, meu irmão. É ovelha, ficou. Então, não... Se chamar de Ademir, você nem atende, né? Você atende chamar de Ademir? Claro, esse... Ademir. Ademir. Eu vou atender... Nunca mais eu vi ninguém me chamar por esse nome. Ademir, Ademir, Ademir. Cadê o... Cadê esse... Olha, ovelha, quem está nos assistindo agora... Você é da nossa faixa etária, de todas as faixas etárias. Mas tem muita gente jovem que não sabe quem é ovelha. Canta a música só para despertar. Quem está nos assistindo agora, quem é ovelha? Vai, um grande sucesso que não sai da cabeça da gente. Depois que a internet... Depois da internet... De 20 anos para cá que a internet entrou, hoje não tem aquela coisa de quem é o Amin, quem é a Fabíola, quem é aquele, quem é a ovelha. Hoje nós somos atuais, acabou isso. Essa canção hoje, quando eu não canto no chão, eu aponho aqui, ó. Oh, 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 yeah, yeah. Sem você não te verei. Volte logo, não suporto. Oh, 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 oh. Essa distância de você. Oh, oh, yeah, yeah. Sem você não me verei. Tá bom, bicho, todo mundo sabe. As crianças de 10 anos, de 12 anos, a internet, ela eterniza qualquer uma pessoa de 100 anos, porque ela tá aí, mamãe tem 87 anos, mamãe tá conhecida agora, hoje é hoje que tá... A gente tá aqui agora na internet, ó. Tem milhares de crianças assistindo. Eu acabo com aquela coisa. Antigamente... Porra, não tem antigamente. Nós estamos na atualidade. Mas é só a mãe que chama de ovelha ou de Ademir? Ademir, vem jantar, almoçar. Como é? Fabíola, mamãe me chama de Ademir. Ai, que bonitinha. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Eu adoro... Eu chego, eu adoro a benção. A benção, mamãe, ela... Ademir, você sabe que você tem que comer bastante mamãozinho, fruta pra manter o sexo. Tem que comer legumes, Ademir. Fruta. Legumes, Ademir. Legumes, Ademir. Vitamina, Ademir. Cadê os comprimidinhos, Ademir? Você tem que manter o seu sexo sapinho 24 horas, que você sabe que as meninas gostam de beijar você. E o que é todo foco? Você tá beijando quantas atualmente? Cara, eu beijo no máximo duas, porque eu tô respeitando muito nos camarins, pelo motivo das pessoas me disserem que disciplina é essencial pra um artista como eu, ter uma quantidade de anos dessa, né? Trabalhando no mercado, e nunca ter problemas com nada e ser querido, assim, ao limite das pessoas, de crianças e de moças e de mulheres. As meninas são safadas. Elas entram sem calcinha no camarim. Eu vejo, eu vejo, faço o quê? Não vejo. Por quê? Porque eu vejo que os pais estão presentes. Que safada. É claro, os pais estão presentes. Que doido. Olha, as meninas de hoje... Engraçado. Gente, o Vando não ia mais fazer coleção de calcinha. Não ia, né, Amin? A última vez que eu conversei com ele, ele foi num hotel Jequiti. Cinco dias depois, ele faleceu, mas ele tinha me contado. Vamos passar uma semana no meu iate. Mas aí ele morreu, né, Bios? Que pena, ó. Eu adorava o Vando. A Nani Pippo está de prova que ela estava comigo, trocando de roupa na minha frente. E ele falou, se der bobeira, eu pego. Aí morreu, por quê? Ele morreu com a veia entupida de comidas e gorduras. Mas ele era casado? Ele era casado? Ninguém fala com a Nani Pippo, porque a Nani Pippo agora é minha. A Nani Pippo é sua namorada? Você está com a Nani Pippo? Nós somos amigos. Ah, tá. Ah, bom. E aí? Eu estava querendo entender isso. Eu posso dizer que ele é meio doidinho, né, gente? Mas é amigo íntimo. Não é gente normal. É amigo íntimo. Hã? Amigo íntimo. A Nani Pippo. A Nani Pippo, foda, bicho. A gente está agora numa falta de trabalho no SBT, na bancada. O Ratinho fez agora a sétima bancada, que é o sétimo elemento, que o Arnaldo Socomando faleceu. E eu estava listando de vai para entrar. E agora entramos. Todo mundo torcendo. Estamos juntos. Então, a gente tem uma intimidade muito ótima de conversar sobre aquilo e aquilo. Legal. Mas espera aí. O Ratinho é teu amigo. Ele até te deu 10 mil reais para você abrir uma galeteria nessa quarentena. Como é que está a história da galeteria? Você vende? Como é que é o galeto? Ah, ele vende bem, Fran. Foi agora na quarentena? É, né? É. Ele está vendendo galeto. Não é isso, Ovelha? Aquela. Todo mundo fala as coisas assim. É assim. Eu estava me reciclando, porque meu último show foi no Trio Elétrico, em São Paulo, dia 20 de... Dia 20 de 2020. Aí acabou. Cortaram tudo. Cancelaram 18... 18 foi... 28 shows meus, incluindo duas apresentações na Argentina, com o Rodrigo Faro, que era o Game of Game, que ia passar na Record, que não entrou na grade. Moral da história. Eu fui fazer o programa do Ratinho, ele falou, está se reciclando, filho? Eu falei, estou, Ratinho. Mas é vale para lá, vale para cá, pagamento de cartão de crédito, etc, o dinheiro está acabando. Ele falou, o que é que está faltando? Está faltando simplesmente a incentiva. Eu estou ficando triste, eu já estou ficando preocupado. Tem um amigo meu que está me querendo passar uma frangaria. Ele falou, por que você não compra? Eu falei, por que o meu dinheiro está muito pouco? Ele falou, compra que eu vou estar com você. Olha que legal. Ah, que legal. Na terça-feira, o Murilo me ligou e falou, vou ver, o dinheiro está na conta. Eu falei, agora você deve um show para o Ratinho. Eu falei, fui lá, estava o dinheiro lá. Eu juntei com um pouco o meu e, ok, cara, a Marina me ligou da quem e falou, vou fazer uma entrevista contigo. essa revista me botou de ponta cabeça no Brasil e no mundo. Quando eu vim, estava Domingo Espetacular, Geraldo Luiz, estava a tia da Gazeta, estava a Cátia da Bandeirante. Todo mundo fazendo o link da minha frangaria. Comecei a vender frango, né? Mas está rolando ainda que aquele eu, vamos lá, que a gente mora aqui. Ah, eu quero frango, é bom que a gente mora aqui? Fala, a gente vai lá. É bom? Como é que é? Eu não vendo frango, eu faço o marketing da frangaria no Ovelha. Estou entendendo. Quem vende os frangos, quem faz a pauta de vendas é a Fátima, é o Márcio, é uma equipe, é uma equipe que tem por trás trabalhando todos de preto, de boininha, com lenço no rosto. E eu fico no Márcio. Agora eu parei de ir porque as pessoas, elas querem me abraçar, beijar e tirar foto e o meu médico falou, não vá porque o Covid pode pegar você que você é o rapaz de idade. Mas até hoje fica vendendo os galetos, a família vende. Vende? Agora mesmo, agora mesmo ela está na frangaria agora, que é aqui em Santo Amaro, é frangaria do ovelha. Ah, eu vou lá com a Keila. Mas a gente vai para pagar, a gente não quer jabar não, a gente vai lá para pagar a conta, porque o pessoal quer ficar tudo de graça, a gente vai lá para... Adoro quando se paga uma conta. E lá você vende assim, você não senta na cadeira, você pede e leva. Você pega e leva. Porque a prefeitura... A gente é de máscara, tudo. Pode aglomerar até assim. Tem batatinha, vem batatinha no galeto? Eu só gosto de galeto que vem as batatinhas. É, ela gosta daquelas batatinhas redondinhas assim, ó. O frango é tão gostoso que quando você come dá vontade de você voar. Agora vem o frango, a batatinha, a farofa, a farofa, a entrega em perdiz? Sim, a maionese. Maionese? A gente quer saber se está entregando. Está entregando? Tem delírio? Vai ter agora, depois da semana, a semana que vem a gente vai botar delírio. Comprei uma motinha lá, para o pessoal entregar e vamos fazer assim, porque a prefeitura proibiu a aglomeração de pessoas. Esse domingo, agora vendemos 155 frangos. Olha isso, tá? De onde eles vêm? Galinheiro, Fabiola, vai vir da onde o frango, cara? É. E quanto custa? Quanto custa o prato, o pratinho, a quentinha? Não, não é prato, não. Você compra o frango, ele tem... É o frango inteiro, amigo. Mas quanto custa? Ele vem dentro de uma forminha, o frango todinho cortado com maionese, com parafé, um almoço. É igual aquele frango da máquina. E quanto custa o frango? Quanto custa? É 30 reais. Ó. É bom. Ovelha, hoje, politicamente correto com essa mudança toda, você continuaria com o seu apelido ovelha ou você daria outro nome para você? Não, Deus seja louvado. Esse nome foi um nome dado por um cara, por uma pessoa, uma entidade chamada Abelardo Barbosa e me deu a credibilidade de ter 40, de 80 para hoje, nós temos quase 50 anos de carreira eternizado no mundo todo, depois que eu fiz a fazenda. O mundo todo me ligou, Frankfurt, Stigat, Monique, Bergamo, na Itália, Japão, Coreia, China, Recife, Salvador, Todos me ligam, então eternizou o nome, porque foi ele que colocou chacrinha, velho. Agora, outro apelido, não tenho cara de outro apelido, fantasminha não pega, Marrentinho, Desorde, não, Desorde, que eu sou marrento, não, eu tenho cara de ovelha, fiquei com cara de ovelha, agora, eu sou uma ovelha masculina, que pega as carneiras femininas e beijinho, beijinho, tchau, tchau. Mas é uma roça de carneira, né, de lobo mau, não. Lobo mau, não. Não, eu tenho medo do lobo mau, bicho, tem uns caras que tem um chifre muito grande, a gente tem medo, né, lobo mau. Ovelha, você é tão tradicional que você só usa o mesmo perfume até hoje, quer lançar ele como nome de ovelha? É, não, não, eu estava conversando com um amigo meu do SBT, e ele viu na internet... Mas qual é o cheiro? De ovelha, não, né? Não, eu no camarim, tem que abrir a porta do camarim para as pessoas me verem. Quando abriram as portas do camarim, entrou todo mundo no camarim, mais de 20 ou 30 pessoas. Cheiroso, cheiroso, eu uso perfume Mauá, um perfume que a Edricure me deu quando eu comecei a minha carreira. Hoje, ela é... Mauá? Águas de Mauá. e nós estamos tentando passar para o Jequiti, lavanda de ovelha. Ah, é verdade! Eu vou comprar para dar de presente para a Keila. É verdade! Mas olha, cheiroso, fala para mim também. Mas o cheiro de ovelha, mas acho que esse nome não tem muito a ver, que não vai cheirar. Ovelha não cheira bem, eu acho. Lavanda de ovelha. Você lembra naquele dia que você estava no camarim comigo, Amin? Lembro lá no Tão Cavalcante. Então, vejo aqui, você falou que é o homem cheiroso, é verdade! É verdade! É verdade! Amin, cheiroso! É verdade, é verdade! Olha só! Por isso que eu te perguntei sobre esse perfume, que você não muda até hoje. Não muda. Quem me deu esse perfume para usar foi em 1980, quando eu lancei meu disco, foi a Ed Cury, filha do Sr. Osvaldo, que hoje é empresário do Leonardo. Sim! Ed Cury é filha do dono da Copacabana. Ela falou, vou lhe dar um perfume que vai identificar você, aonde você chegar. Você bota a água de Mauá em você, Água de Mauá. Você... Ixi, a gente mexeu, não pode fazer. Aí, quando você começa a suar, ele começa, ele começa a aparecer. Aí as moças, elas começam a querer saber que cheiro é esse. É ali que eu beijo, abraço, vim e vim. E aí você fez quatro filhos, com a água de Mauá, passou a água de Mauá. Cinco! Cinco! Deu certo a água de Mauá, hein? É muito bom, Keila, se você cheirar, você vai se apaixonar e eu vou também fazer o que? Tá certo? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Eu não entendi. Um filho! Com a Keila? Eu tô sentindo um clima aí, hein? Keila é minha fofa, eu adoro a quinta. Keila e ovelha. Ai, meu Deus do céu! Ovelha, vem cá! Você tá falando de perfume, 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 né? Aí você participou da fazenda. Me fala uma coisa, você toma banho todo dia na fazenda? Sim, tem que tomar banho, porque a gente é pobre, mas é limpinho, né? O lance de você tomar banho é... O lance de você tomar banho chama-se hábitos. Tomar banho quando você sai. À noite que você vai, das seis horas, sete horas, você vai jantar, você toma outro banho, porque você sua, você trabalha muito dentro da fazenda. E a Mara, ela me perturbava demais. É verdade. Eu ficava louco. Por quê? Vocês brigaram? Aí, de repente, tem que tomar dois banhos por dia, fora o banho de piscina. E quem que não tomava banho lá na sua época? Aquelina não gostava de tomar banho, não. Aquelina, deixa eu ver mais. Olha ele entregando o povo. É, tá certo. A Mara te enchia muito a paciência? A Mara, a gente se divertiu muito, mas foi uma injeção de paciência que valeu a pena, porque eu dava... Eu dava... Graças a Deus, quando ela vinha ficar interagindo comigo, porque eu... E umas pessoas ali que eu ficava olhando, era muito narizinho empinado. As pessoas entram no reality, já pensam que é artista, já pensam que é cantor, e você, com o tempo de carreira como eu tenho, cantar é uma arte que a gente tem para trabalhar. E viver da mídia, viver na televisão, viver no rádio, viver nos jornais, nas revistas, é uma forma de você divulgar o teu trabalho. Claro. Como eu vivo de música, eu tenho que fazer isso. É como se eu trabalhasse num banco ou numa empresa de ônibus. Eu, quando chego no aeroporto, por que eu roubo a cena? Porque eu desço no carro com esse cabelo doido, todo preto, de melócolinhas redondas, chega a primeira faxina, ele fala, ovelha, eu te amo. Aí vem uma moça linda com uma bolsa da Louis Vuitton. Ovelha, eu sou alemã, eu amo você. Vem cá, vira a foto. Ovelha, foram 50, 60 pessoas ali. Aí os caras da televisão vão tirar foto com o pessoal e pensam, não posso, eu estou no telefone, tudo bem tido. Ô, coisa feia. Ovelha, vai fazer pamontas e se esconde do povo, velho. É isso aí, velho. Pra gente perguntar um negócio, já te confundiram com a Ritalia? Já. Já. Eu falei... Parece a Ritalia, gente, olha. Porque quando eu chego, eu chego muito discreto, né? Eu chego aí. E aí, ovelha? Ah, super discreto. Tudo bem, minha gente? Ele é super discreto, ele é super discreto. Quase imperceptível a chegada dele. Aí eu penso, você, eu pensei que era Ritalia, eu pensei que era... Eu pensei que era... Biro, Biro. Eu digo, eu sou mais bonito. Biro, Biro. Biro, Biro? Não, não parece o Biro, Biro. Ô, ovelha, tem alguém do meio artístico que você não vai com a cara? Rapaz, não. Todos, todos... Não tenho, não. Não tenho. O cara que mais me pentelhou na vida dentro da fazenda foi o Douglas, um moleque desse tamanho, com um metro e meio, chato pra caramba, batia em todo mundo. Mas eu olho pra ele assim, eu falo, meu Deus do céu, como você é pequeno. Ele falou, é a idade, eu digo, pequeno na alma, pequeno no espírito e pequeno sabe em quê? Da estupidez, ou feliz. Mas eu não tenho como desgostar dele, porque meu coração, ele é sempre assim. Amar, amar e amar. Cabe bastante gente no seu coração, né, ovelha? Cabe mesmo. Cabe as ovelhas, é um rebanho. Você mesmo já mora no meu coração até, pra ter uma foto com você que quando eu cheguei perto de você, quase que eu tinha um orgasmo, porque ela é muito gostosa. É que isso? Quem? Você. Eu, você. Mas é aquela que você quer ter um filho, não sou eu. Não, mas ela te passou mal quando ele chegou perto de você. Gente do céu. Ai, eu tô passando mal nessa entrevista. Ele é muito engraçado. Você conseguiu ter o seu Instagram de volta? Ou você pagou pra voltar? Porque clonaram. Clonaram. O cara, o cara, o cara hackeou o meu Instagram. E aí, porque eu tô arrumando as minhas redes sociais, porque eu tenho muito fake news. Tem muita gente com cantor oficial, cantor não sei o quê. Tem todo mundo faturando minhas canções, tudo com propaganda. Aí, o cara vai hackear o meu Instagram com 19 mil inscritos ali, pessoinhas aí, que eu não gosto de usar impulso, usar robôs, porque eu já descobri, eu sei como é, que eu tenho um amigo meu que trabalha nesse esquema. Então, a gente não gosta disso. Você é o que é, porque se robô desse prêmio pra pessoa, quem tem 100 milhões ganhava a Fazenda, ganhava a Big Brother, etc. Então, ninguém ganha. Verdade. Nesse caso, o que aconteceu? O cara pegou o meu Instagram e levou. Depois de dois dias, ele botou Instagram de artista. Quem quer comprar, está à venda. Aí, ninguém sabe. Minha filha está louca atrás dele. Aí, botamos uma advogada para correr atrás, está em segredo de catatai, etc. Esperando que ele devolva para a gente. Fiz um apelo na internet, não adiantou. Vamos falar daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco aqui, se você quiser, o seu endereço para o pessoal seguir. Ah, que sacanagem. O novo. O endereço da frangaria? Não, do Instagram. Do seu Instagram. Vamos seguir o novo. Vamos seguir a rede social nova dele que o outro clonaram. É o arroba cantor ovelha. Instagram. Arroba cantor ovelha. Real. Arroba. Fala aí, Amanda. Com quem você mora? Arroba. É muito grande. Eu vou olhar aqui. Arroba. Underline. Não sei, não. Ah, esses underline me confundem na cabeça que eu tenho pouco neurônio. Quer me achar? Ovelha. Ovelha. Cantor ovelha real. Cantor ovelha real. É muito grande essa aí. Eu não sei falar, não. Quem é que está imputido? Quem é que está imputido? Cantor underline ovelha underline real. Ovelha. Ovelha. Ovelha que ela está perguntando aqui? Você mora com quem? Fala aqui, Amanda. Quem é, Amanda? É, Amanda. Fala aqui, aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Oi, olha, é bonita. É uma ovelha também, hein? Essa aqui é bonita. Arrasou. O cabelo é de ovelha, olha. Você mora com quantos filhos? Instagram antigo é arroba cantor ovelha real. Esse foi hackeado. Então, nós mudamos para cantor underline ovelha underline real. E o da frangaria, arroba frangaria do ovelha. Tudo junto. Não tem o nome oficial, não tem ponto, não tem underline. Já tem outros perfis fakes aí surgindo, mas o correto é arroba frangaria do ovelha. Tudo junto. Amanda, Amanda, me fala uma coisa. O ovelha está namorando? Amanda. Estou namorando. O ovelha está namorando quem? Ou quantas? A Mara. A Mara? A Mara é casada. Fala, Amanda. Conta a fofota da ovelha para a gente. Eu quero saber como é que você é como pai. Você é um pai severo? Você é um pai animado? Ele vem no quarto. Você é animado. Estou vendo que você é animado 24 horas. Como é que é o pai? Você é um pai liberal? A mim? As perguntas. As perguntas não. As respostas dele. Eu adoro. Eu dei sorte na vida porque meus filhos eles nasceram tudo educados por causa da mãe. A mãe deu toda a educação porque eu viajava. Eu ficava dentro do ônibus. Eu ficava dentro do ônibus sempre viajando. Sempre sobra para a mãe, né? Sempre sobra para a mãe. É, mas o Rafael é um cara que é casado. Tem o filho dele, é um neto. É um cara muito educado. Amanda é uma lady. O Juninho trabalha numa multidacional. Parece com o Falcon, grande e forte. Também é muito educado. Falco da Suzy? É, o Falcon. É, o boneco, o Falcon. E tem a Jéssica que foi de um romance que eu tive que o Ratinho levou para fazer o DNA. Ela estava no espaço. Foi de um romance. Mas você era casado? Você era casado quando você teve esse romance? Foi uma pulada de cerca? Toda a vida eu fui danada. Eu sou marrento mesmo. Amiga, a ovelha pula cerca, né? A ovelha faz muita ovelhinha, né? Tem muita ovelhinha, né? Que graça. Gente, eu tenho que encerrar. Eu tenho que dar um tempo para o ovelha dar o último recado dele. Que pena. O que ele quiser falar para os fãs dele. Que pena. Dá um recado para os seus fãs. Eu tenho a Manu com 10 anos também e tem o meu canal Cantor Ovelha Real que a gente organizou. Estamos legalizados com todos os sistemas da internet. E dizer que eu estou com uma música nova na internet por culpa do amor. Toca o Ovelha aí que é outra canção e acredite em mim. São três músicas que estão na internet que você acha do Ovelha. E lá no canal tem todo o meu acervo. São 26 discos com vídeos, com histórias e o que vocês quiserem para os fãs dele. Obrigada pela sua participação. Eu adorei, adorei. Foi ótimo. Foi muito animado. Agora, quando eu tiver insônia eu vou ver o Ovelha pulando a cerca. Que graça. Vai sonhar com ele. Vamos encerrar com isso aqui. Vamos. Vai. Encerra com música. Segura a parte. Por isso o peço que escreva Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.